Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Hoje eu estou aqui na comunidade do Junco, aqui em Itainópolis, aqui no Piauí, para mostrar para vocês o trabalho de um jovem de 24 anos que sobrevive da agricultura. Nesse vídeo vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho do Daniel, aqui na agricultura dele. O Daniel já consegue tirar do campo o seu sustento e ainda sobra para os seus investimentos. É interessante que na década de 80 e começo dos anos 90, teve o contrário, teve a grande migração do campo para as grandes cidades, para os centros urbanos. Naquela época as pessoas iam para as cidades em busca de melhoras salariais, melhoras para suas famílias. Naquela época não se tinha muitas perspectivas para a vida no campo, tanto para os adultos quanto para os jovens. Nos dias atuais a gente vê todo esse movimento acontecendo ao contrário. Muitos jovens adultos que moram em centros urbanos, em grandes capitais, retornando para a vida no campo e buscando melhorias para suas famílias. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho do Daniel na colheita de batata dele. O Daniel, pela conversa que eu tive com ele, ele produz de tudo um pouco. O Daniel tem um trabalho aqui de agricultura muito interessante. Ele faz uma rotação de culturas aqui, ele tem de tudo um pouco. Ele tem batata doce, o feijão, macaxeira, milho. E cada ano ele planta uma coisa diferente, dependendo da procura. E toda segunda-feira acontece a Feira dos Pequenos Agricultores da Agricultura Familiar na cidade, que é onde o Daniel participa. Hoje eu estou aqui, hoje é domingo, que é onde o Daniel está fazendo já a colheita das batatas doces, preparando para amanhã na feira já levar a carga dele. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho que o Daniel faz. E tenho certeza que depois deste vídeo, você jovem, você adulto, vai mudar a tua concepção de vida no campo. Bom, esse aqui é o Daniel, para vocês que não conhecem, o Daniel é meu amigo. Isso aí, toma aí. Obrigado, Daniel, por me conceder esse vídeo para mostrar o teu trabalho, que eu tenho certeza que o teu trabalho vai incentivar muitos jovens e até mesmo adultos que queiram essa vida no campo, certo? Bom, gente, o Daniel é um jovem de 24 anos, né? Ele foi criado na capital, São Paulo, e veio para o interior aqui do Piauí. Com quantos anos, Daniel? Mais ou menos? Eu cheguei aqui no Piauí na época de 2010. Eu tinha 10 anos, era criança ainda, né? Aí meus pais foram morar na cidade, em Tainópolis, né? Foram morar na rua, né? Mas meu avô, minha avó, e foi onde eu aprendi, né? A lavoura no campo, com agricultura, pegar uma enxada, plantar um milho, um feijão, mexer com batata doce, né? Sempre observando seu pai fazendo os trabalhos do campo. Também, exatamente. Aprendi muito aqui no campo. Aí devido eu ter vindo para cá, aí comecei, né? O gosto, aí comecei a ter uma dedicação também. Aí o mais forte aqui, o meu forte mesmo é a batata doce. A batata doce tem muita agitabilidade, tem um retorno muito bom. Mas nós mexemos com várias culturas também. O Daniel tocou num assunto muito importante para você, jovem, que está assistindo esse vídeo. Muitos jovens têm aquela visão do campo, de regredir na vida, de atraso de vida, quando na verdade a prova do contrário está aqui. O Daniel, ele tira o sustento dele aqui da terra, né? O Daniel, ele planta de tudo um pouco e tanto ele produz para as pessoas que vêm buscar aqui no seu sítio, como ele participa das feiras, né? Daniel, agora me diz uma coisa. Vale a pena? Compensa essa vida no campo, esse trabalho todo que você faz? Vale a pena vender verduras? Vale a pena, vale muito a pena. O retorno é muito bom. Então, você tendo um entendimento, você buscando um conhecimento de plantar certo, de poder certo, você tem um retorno muito bom no seu investimento. Aqui é um investimento que a gente faz, né? Eu tive muitas propostas, eu tenho 24 anos, eu tive muitas propostas. O povo me chamou já para ir para São Paulo, trabalhar em algumas firmas lá, recebendo um salário. Mas, eu, por outro lado, era bom também, só que eu preferi escolher aqui. Escolher aqui, porque eu fico perto da minha família, aqui na roça. Aqui você trabalha para você. Aqui eu trabalho para mim mesmo. Aqui, praticamente, eu faço minha carga horária, né? Eu trabalho para mim mesmo, estou perto da minha família. E é muito bom. Acho muito bom. E aqui também, o mesmo salário que eu poderia adquirir lá, eu também estou conseguindo fazer aqui. Graças a Deus. Isso que é interessante, o Daniel tocou em um ponto muito interessante, porque o salário que ele ganharia estando numa capital, ou na cidade, ou qualquer outra capital aqui do Brasil, ele está ganhando aqui, próximo da casa dele, da família dele, dos filhos dele, né? Então, acaba compensando, né, Daniel? Não, acho muito mais. A minha vida aqui é na roça mesmo. Até na cidade eu ando muito pouco, eu só vou mais para a cidade, mas é para trabalhar, vender minhas coisas. Mas eu estou dando muito pouco lá, eu gosto mais no interior, eu gosto mais da roça. Muito tranquilo. Eu vejo um pouquinho da correria do Daniel aqui, viu, gente? Ele produz, pega, leva para a cidade. Ele está sempre vendendo, sempre fazendo aqui o pezinho de meia dele. Agora, a grande pergunta, Daniel. Qual o conselho que você dá para os jovens, para os jovens da tua idade, a respeito da vida na roça? Porque, pelos meus vídeos, eu vejo muitos relatos de jovens que têm muita vontade de vir para o campo, mas têm um certo medo. Qual o conselho que você daria para esse jovem? O conselho é que, se você quiser ficar mais perto da sua família, ter uma vida mais tranquila, até mesmo mais saudável, aqui a roça aqui é mais em conta, né? É uma vida mais em conta, financeiramente, você fala? Financeiramente também. Porque o custo que eu estaria morando em uma cidade grande, por exemplo, pagando aluguel, comendo coisas de lá mesmo, né? Aqui você pode também fazer seu próprio alimento, aqui tem muita rentabilidade. E você tendo um conhecimento, primeiro, você tem que buscar um conhecimento um pouco, você tendo um pouco de conhecimento, você já dá para você fazer o seu. Já dá muito ponto, né? Primeiro de tudo, então, assim, você tenha vontade, isso já é um grande passo. Segundo passo é o conhecimento mínimo de agricultura. É verdade. Tendo isso, você consegue levar uma vida tão boa quanto na cidade. Exatamente. E eu estava reparando aqui, o Daniel fez um esquema muito interessante aqui. Ele fez os canteiros dele, olha, aqui onde nós estamos aqui, são canteiros. Eu vou virar a câmera depois para mostrar para vocês que ele vai colher aqui. Eu estou até atrapalhando um pouco o trabalho dele. Esses canteiros, eles foram plantados em dias diferentes, né? Em épocas diferentes, por quê? Ele praticamente vai ter uma colheita boa parte do ano. Exatamente. Né? Enquanto um canteiro está sendo plantado, o outro lá no final já está sendo colhido, já está sendo preparado. Exatamente. Ok? Agora nós vamos virar a câmera e eu vou mostrar o trabalho do Daniel que ele faz sozinho. Viu, gente? Já estamos praticamente sozinhos, né? Se eu tivesse, por exemplo, outras ajudas, eu poderia até plantar mais, né? Mas como a pessoa alabuta aqui, mas é sozinho mesmo, eu tenho meu pai, minha mãe que me ajudam muito, tá vendo? Mas aí também tem as coisas dele e tal, mas aqui praticamente a maioria da carga horária eu passo sozinho, né? É, seus pais dão suporte, mas assim, você que se vira praticamente com a maior parte, né? Exatamente. É isso aí, gente. Agora vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho do Daniel colhendo a batata doce dele. É, muito bom. Eu conselho assim, eu conselho que eu dou para os jogadores de jogo, é que se você tiver uma oportunidade de ter uma terra, ter uma água acessada na terra, você faça um investimento, comece um pouquinho, um pouquinho, você vai ver que vai ter uma plantação muito boa. Isso aí. E pelo que eu estou vendo aqui, o Daniel está de parabéns, porque a cultura dele, gente, está bonita de se ver. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Ok? O povo fica admirado quando vê minha batata chegando na feira de Itainópolis. O povo fica olhando, tem uns que compram só porque acham bonito, praticamente, né? Além de bonito, é gostosa. Gostosa, exatamente. Eu tenho meus clientes, minha batata chegando na feira, eu duro pouco na feira, porque quando eu chego na feira com essa batata, o povo já cai em cima. Não dá nem tempo de eu respirar, praticamente. Você já tem uma carteira de clientes, então, já fixo, assim? Tem, muito, muito dentro, já tenho muitas encomendas. Então, aqui, olha, a mesma batata, tudo saudável, tudo sabio, olha, a mesma batata. Não tem, não tem broco, olha, tudo lisinho, olha. Uma batata de cinco meses, aqui está com cinco meses. Dentro dos cinco meses, olha, ela não fere a batata, olha. Não tem praga, não tem bicho, está tudo lindinho, olha. Praticamente orgânica, né? Orgânica. Aqui eu tenho, aqui também eu tenho um segredo, que eu vou contar para o pessoal que gosta de plantar. Ah, conta aí o segredo. O segredo é o seguinte, eu planto a batata com, do jeito que está aqui, né? Pode ver que essa batata aqui está com três dias de plantado. Ah, três dias, olha. Eu plantei pouquinhos, três dias de plantado. Eu planto aqui, olha, tá com o nome. Eu planto a batata com 30 dias, 35 dias, eu passo o adubo. O povo chama de, eu acho que o povo chama de ureia. É aquele adubo tipo cristalizado, parece ser no açúcar, sabe? Sei qual é. Aí eu boto ele com 35 dias, mas o segredo mesmo é o adubo orgânico que eu boto. O adubo orgânico que eu coloco nos canteiros, ele traz muita, muita vida para a batata. Que é o esterco de gado. Que tipo de adubo que você usa? O adubo que eu coloco é o pó do café. O pó do café. Ah, o segredo maior eu acho que está aí, Daniel. O pó do café. Eu pego o pó do café que nós usamos, né? Que sobra, já coado, eu pego o pó do café, já utilizado, né? Eu não jogo fora. Eu pego o pó do café, armazeno, coloco dentro da água. Eu deixo três, eu deixo uma semana, 15 dias curtindo dentro da água, né? A base de 300 gramas para 5 litros d'água. Aí eu boto, deixo lá, quanto mais tempo curtir, melhor o pó do café dentro da água. Aí eu pego 40 dias plantado, que nem esse aqui, ó. Esse aqui, ó, está com 45 dias plantado, ó. Com 40 dias plantado, eu coloco o pó do café. Esses canteiros aí só tem 45 dias? É, 40, 40, 40 dias. Não tem nem 45 dias não, tem 40 dias plantado. Aí eu boto o pó do café para você ver que dá uma visão, sabe? A folha fica mais verde, né? Fica mais bonito, né? A rama fica saudável. E esse é o segredo. Quando eu boto o pó do café, com 60 dias a terra está toda trincada, cheia de batatinha, já crescendo. Muito bom. Olha essa, o que interesse. Vale a pena, viu? Você utilizar na sua plantação. Tanto faz na batata, como na farta, cheiro verde, nas plantas que você planta também em casa. Muito bom. O Daniel, você participa de outras feiras, além dessa feira aqui de Itainópolis? Já participei, já participei em Jaicóis, já fui para Jaicóis também, já fui para Veiramentos. Aí como eu dei uma parada, em 2019 deu aquela pandemia, né? Eu dei uma parada. Aí quando eu voltei em 2020, já estava com 4 anos mais ou menos, aí eu já comecei. Aí eu estou fazendo um canal mesmo, meu ponto mesmo forte é em Itainópolis. Itainópolis. Mas Veramentos já fui também, já fui muito em Veramentos, Jaicóis. E é isso. O meu projeto mais para frente é circular, né? Ir para Veramentos também, essas cidades vizinhas, né? Muito bom. Obrigado. A forma que você leva batata e o povo comprando, faz rendo mais clientes. Aí você rai e faz rendo seu nome, né? Como o povo fala. Tá certo. É, tá certo. É. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... 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 R$ 5,00 o quilo da batata. R$ 5,00 o quilo. R$ 5,00 o quilo da batata é o mesmo produto, eu mesmo planto, colho, natural, orgânica. E se você for numa frutaria, um alto de fruto internal, por quilo da batata está R$ 7,00, R$ 8,00. Batata que ninguém sabe onde é que plantou, ninguém sabe onde é que veio. Tem uns que gostam, mas como você, muita gente aqui prefere comprar as coisas daqui mesmo até. É, já conhece também a forma que você produz aqui, que você planta, né? O povo gosta muito. Prefere comprar as coisas daqui natural da terra mesmo que as que vêm de fora, né? Certo. Nada contra as que vêm de fora também, do mesmo jeito, só que você não conhece o manuseio, né? Ninguém sabe como é que plantou, se foi botado veneno ou não, aqui é tudo natural. Aqui é tudo natural, tudo natural. Certo. Aí tem um gesto que o povo fala, ah, como é da larva, tem que ser mais barato mesmo. Como é da larva, né? É como é da larva que, é como se fosse assim, de casa tem que ser mais barato. Aí eu falo, rapaz, aí muita gente não dá muito valor, sabe, no nosso trabalho. Pra você ver, Eduardo, aqui dá tanto trabalho, aqui você tem que levantar o canteiro, aqui eu não tenho aqueles equipamentos avançados, um trator, tudo é manual, é na enxada, é esportando na enxada, levantando o canteiro, aí você tem que tirar a rama, plantar, aí você tem que adubar, tem que aguar, usar a sua energia pra aguar. Aí você tem que esperar o tempo pra colher, você tem que colher, tem o maior trabalho de colher, lavar, levar pra feira, aí o povo ainda acha caro. Tem todo um investimento, né? A pessoa tem que valorizar. Ô Daniel, uma pergunta. Você tem, não só você, mas como os agricultores aqui da região tem alguma visita técnica, ou particular, ou do próprio município aqui, que dá esse suporte técnico para os agricultores? Ou o conhecimento que você tem, você busca, você vai estudar, você vai conversar com quem já tem um pouquinho de conhecimento? Como que é? Por enquanto, da nossa prefeitura aqui, tem só, assim, os projetos, os projetos, os prefeitos já vêm, é, não tem atenção, vem e fala, né? Não, não tem tanto projeto e tal, só que eu ainda não fiquei por dentro desses projetos que ainda, né? Aí o meu conhecimento vem dos mais velhos, do meu avô, do meu pai, através da internet, você aprende muito também. Aí o suporte aqui é enorme, de vez em quando faz um investimento no banco, um projeto no banco, pequeno, né? micro, mais certo. Mas você acha que, para o jovem, né? Como nós estamos falando nesse vídeo a respeito do jovem produtor, né? É, você acha que seria bom um investimento, assim, técnico, de conhecimentos, de maquinários, para esses jovens que querem sobreviver do campo? É, seria bom se você tivesse um apoio maior, para você ter mais um estudo, um conhecimento, né? Um investimento em conhecimento, para você aprender mais, e de investimentos físicos também, como um manuseio de um trato, ou de alguma coisa mais avançada, para você não se desgastar tanto, né? Um respaldo, né? Um respaldo, você não se desgastar tanto. E mais para frente, eu estou pensando nisso. Mais para frente, eu quero fazer um investimento de um mini trato, para você labutar mais melhor, para você não se cansar muito, se gastar muito, sabe? Sim. Porque é muito trabalhoso, muito trabalhoso mesmo. Mas para frente, eu quero fazer esse investimento aqui, de um tratozinho, para você mesmo agradar a sua terra, né? É aquele tratorito, né? A tobata. Exatamente, é. É bom. Ajuda bastante. É. Mas para frente também, eu quero mexer também, com energia solar também. Porque a nossa energia daqui, como é energia elétrica, né? Muitas vezes, você fica muito dependioso. A gente falta energia, ou tem algum problema, em alguma rede, aí você fica sem um abastecimento de energia, para você aguar as coisas, ó. Entendi. Eu quero também ter esses outros, esses outros meios, né? Entendi. Investimentos. Mas tudo é devagarzinho, você começa pelo pouco, se você não se vê, já está conseguindo as suas coisas, né? Tudo você tem que ter paciência, e trabalhar, para você conseguir, né? E praticamente foi só metade, né? Ainda tem um pedaço ali ainda. Olha, tem mais um pouco ali, né? Aí agora você colhe, e você vai levar para lavar agora, Daniel. Aí eu vou botar no carrinho, vou levar para lavar. Pronto. Vai ficar bonita, e depois para a roupa, pronto. É só ajeitar para vender. Aí tem gente que já encomenda, já sepado logo, as batatas comer. Aí gente, você que está interessado em batata doce, o Daniel já colheu, já já está para a feira. Uhum. Muito bom batata. A gente continua, né? Aí nós vamos em balde e leva, para lavar. Uhum. Aí minha mãe, minha avó, ela me ajuda a lavar batatas e tudo. Ah, na hora de lavar, entra um pouco da família aí para te ajudar. Aí reúne o povo, né? Eu gosto de lavar, pegar uma para comer, cozinhar. mas é bom, você quer comer um negócio diferente, você vem na roça, pega um macaxeiro, uma batata, com vinho. Ah, está gravando? Está. Olha, é só a metade. Hã? É, vou pegar para lá. Uma corzinha diferente, para vermelhada. Eu como tanto batata, porque eu não enjoei com batata. Já enjoou da batata? Não enjoei, enjoou. Vendo mais que eu canto. Porque estou com bem pouco. Batata. Um barata bruxo, e de macaxinha. Quando mais afosa. Um pouquinho de tudo aqui também, né Daniel? Frutivo tem manga, goiaba, coco, cerola aqui, ó. Vamos também pegar a batata. Olha... Puxa, é sempre bom. puxa... Bom, gente, chegamos no último processo aqui na da batata. O Daniel já está fazendo a lavasia que das batatas. Agora ele vai lavar para amanhã de manhã estar no ponto dele lá na feira, certo? Vocês viram aí no vídeo, eu fiz esse vídeo para mostrar que o jovem também consegue tirar seu sustento na roça. A prova disso é o Daniel aqui, que ele trabalha com batata, macaxeira, ele tem outras coisas que ele produz aqui. Quero agradecer ao Daniel por ceder aí o tempo dele para a gente fazer esse vídeo, que eu acho super importante, é muita informação num vídeo só, né? Muito bom, muito bom. Espero que poder voltar outro dia aqui para a gente fazer outros vídeos. O Daniel tem muito material aqui para a gente mostrar, tenho certeza que a gente vai fazer outros vídeos. E é isso aí Daniel, se você quiser falar, fique à vontade, se quiser anunciar teu produto aí, fique à vontade. Não, é isso, como foi gravado no vídeo, essa aqui é minha labuta, é o que eu trabalho, é onde eu tiro minha renda também. E é muito bom, se você que é jovem, que quer investir na roça, eu dou esse conselho, muito bom. O retorno é muito bom também, é favorável. Então é isso, e toda segunda-feira eu estou em Tainópolis lá, de frente do calçadão, da praça lá, do mercadão, em frente da lotérica lá. Estou lá com minha batata doce, é 10 reais de prato da batata. Se você quiser encomendar também, ele vai passar aqui os contatos no WhatsApp. Nós vamos estar fornecendo. Toda segunda-feira em Tainópolis eu estou vendendo batata. Você trabalha com pedidos também? Vamos supor, a pessoa fez um pedido, você consegue entregar aqui na cidade? Entregue também, se você encomendar dois, três pratos de batata, uma lata, eu entrego também, viu. Dá tudo certo. É só encomendar, nós temos o produto disponível aqui para vender. Tá aí, gente, ó. A produção do Daniel, além de vender aqui na feira, ele entrega. Para você que é de Tainópolis e aqui da região aí, ó. Entrega também. E também trabalho com porco também, porco capado, se você quiser encomendar um batata mais novo, capado, tem também. E é isso, é o que nós trabalhamos aqui no CID, é isso aqui. É muito bom, muito favorável. Se você quiser investir na roça, você que é jovem, quiser trabalhar, tem como. Se você tem um conhecimento, você tem como você adquirir o teu sustento através da roça, da irrigação. Muito bom mesmo. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E continue a dizer, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Faça parte da família de volta para o sertão, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Falou! Falou! É isso aí! É isso aí!